Vildinha trouxe a Penélope, toda rosa, cílios no farol e estofamento de oncinha. Qualquer outro que aparecer de cílios foi copiado da Penélope, porque tudo que tem na Penélope eu sonhei. Sonhei com ele ser rosa, ser por dentro de oncinha e ter os cílios. A Penélope é parte de uma exposição de carros antigos no shopping Passeio das Águas. Alguns muito antigos, outros nem tanto, mas carregados de charme. A primeira van do Brasil, a Kombi, olha que gracinha que é essa aqui, tem até teto solar. Olha o capricho do estofamento. A Kombi chegou em 1959, 65 anos de idade. A estrela da mostra é sua excelência, o Fusca. O maior sucesso da indústria automobilística de todos os tempos. Fabricado no Brasil a partir de 20 de janeiro de 1959. Essa data, ela marcou como o dia nacional do Fusca. Por que o Fusca fez tanto sucesso? É tão gostoso andar num Fusca. Nós, não sei você, mas nós que já andamos num chiqueirinho do Fusca, é a coisa mais gostosa que tem. E aqui, o último Fusca fabricado no Brasil, era chamado de Itamar, porque foi o presidente Itamar Franco que pediu a volta do Fusca, que estava fora de linha. Esse é o 97. Tá vendo esse carro? Puro luxo, estilo retrô. Mas olha o coração da máquina. Um motor de Fusca. Esse carro é um MP Laffer, foi construído na década de 70 aqui no nosso país, no Brasil, por Percival Laffer. Ele é uma réplica do MG inglês de 1952. O porta-malas de todo o Fusca é aqui na frente. Nesse aqui não é não. Tá o motor. Na verdade, isso não é um Fusca, é um Citroën disfarçado de Fusca. R$ 180, gastei nele. Quanto? R$ 180. Qual que é a graça? A graça é que você tem uma coisa que ninguém tem, só eu que tenho. E olha só o cúmono da ostentação. Um Fusca conversível. Esse Fusca foi o primeiro carro que eu dirigi quando eu tirei a habilitação. Durante a gravidez, minha filha nasceu. É uma relíquia da família. Esse aqui é um carro da polícia militar, naquele tempo, chamado de Rádio Patrulha, década de 1960. Esse é o fusquinha mais antigo que tem aqui. E esse para-choque aqui, ó, denuncia a idade dele. Esse para-choquezinho aramado. A partir de 1970, ele mudou o modelo. Agora você imagina a polícia correndo atrás de ladrão num carro de 48 cavalos. Hoje, qualquer carrinho tem mais de 100. Apesar de ter virado celebridade, o Fusca se consagrou pela simplicidade. Foi sempre barato e fácil de consertar. O kit do Fusca é alicate, arame, um litro de água, um pano, você vai aonde quiser no Brasil. Hoje, um Fusquinha em bom estado vale um bom dinheiro. As relíquias, verdadeiras fortunas. Eu peço 300 mil. Pode pôr 500, pode pôr um milhão, porque sonho realizado a gente não vende.